Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amigo, parceiro, só se for amigo solteira Amigo, parceiro Só te chunando Amiga, parceira, só se for solteira, legal Esse é o bonde, é nóis que tá, tá ligado? Ela gosta muito de viagem, vodka, tequila e beija Mas quando chama uma amiga, o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dela balança Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo não tem uma aliança Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amigo, parceiro, só se for amigo solteira Amigo, parceiro, só se for amigo solteiro Tem que colar no solteiro, parceiro, que ele ganha e pá, partiu Alopeu Multimarcas, que veste a galera no tsunami Estoura Ela gosta muito de viagem, volta em catequilo e beija Mas sempre quando chama um amigo, escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dela balança Mas sempre que não é culpa dela, se não, eu não tenho aliança Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amigo, parceiro, só se for amigo solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amigo, parceiro, só se for amigo solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, joque no chão, pique show Parte com a amiguinha, parte com a amiguinha Amiga prasfeira, só se for amiga solteira Amiga prasfeira, só se for amiga solteira Amigo prasfeira, só se for amigo solteira Amigo, parceiro, só se for amigo, solteiro A roxinha que vai numa roxinha, sete tsunami Confusão só se for grande, parceiro Dinheiro pouco e amizade ruim, é melhor que acabe louco